E aí galera do Youtube, é o canal Xbrothers na área e eu sou o Michael. Hoje a gente continua aqui com a nossa linda série de Yu-Gi-Oh! Eternal Duelist Soul. Vamos passar para o nível 3 e vamos ensinar algumas coisinhas também. Então, eu decidi escolher um charzinho muito bacana que provavelmente você deve conhecer. Na verdade não, provavelmente se você não assistiu o desenho você nem vai conhecer. Mas enfim, um pouquinho da história desse char aqui. Como agora a gente está fazendo só um episódio por um duelo por episódio, vai ser melhor para a gente conversar. Esse daqui se chama Harry Hunter. Harry Hunter era um dos lacaios de Merrick Star e ele tinha um deck muito bacana que era o deck Exodia. Hoje a gente vai tentar ferrar com a vida do nosso amigo que tem o deck Exodia. E eu vou ensinar algumas coisinhas mais ali. Enfim galera, vamos lá então para a nossa pancadaria. Bom, então, começando aqui. Esse, pelo que tu viu ali, ele já começou, falou algumas coisinhas e a gente vai tentar ganhar dele ali no episódio. Esse char aqui, ele é o seguinte galera. Ele tem muito, muito, muito char de efeito, monstros de efeito. E também ele tem bastantes cartas traps. Então a gente vai ter que ganhar meio rápido dele. Se não, ele vai invocar o querido Indestrutível Exodia e ganhar o duelo para nós. De nós no caso. Vamos ver aqui. Vamos ver o Emerson Reborn. Snash Steel. Hijack. Deixa eu ver. Vamos começar com o Neo. O nosso querido Swordman Neo. Como não veio nenhuma carta trap e nenhum monstro de efeito, vamos começar com isso aqui mesmo. Eu também fiz uma modificação no time. Olha só isso. Negou o ataque. É que começou a pataria. Não contavam com minha astúcia. Esse cara ali é muito chato. Enfim, como eu estava dizendo, ele só vai tentar só se retrancar e ele vai tentar invocar o Exodia. Então assim, a estratégia dele eu tenho bem simples. Eu só preciso de uma carta. Opa, pode dar garância. Como a gente não tem como negar, vamos deixar ele utilizar, né? Vamos ver o que ele vai soltar. Essa daqui que eu precisaria. Eu precisaria de uma Black Illusion. Essa Black... Witch of the Black Forest. A Feiticeira da Floresta Negra. No português. Olha, vamos ver aqui então. Vamos esticar o Tomato. Esse que eu coloquei também no deck, galera. Então vamos dar um pequeno exemplo. É só um teste. É o primeiro duelo que eu utilizo ele. Quando essa carta for enviada para o cemitério como resultado de batalha, você pode selecionar um monstro com o atributo Trevas do ataque 1500 ou menor do seu deck. A intenção é puxar a Feiticeira da Floresta Negra. Então você já tem mais ou menos a ideia do que a gente vai fazer ali. Vamos pegar e atacar ele aqui. Por enquanto ela não está invocando muita coisa. A partir da hora que eu destruir essa Feiticeira da Floresta Negra dele, ele já vai invocar o Exode. E isso se ele não tiver uma Mirror... Uma... Oi, Mirror Pois. É isso que eu estava querendo dizer. Mas enfim, vamos ali para o detalhe muito bacana. A gente não tem mais muito o que fazer, então vamos deixar ele pegar e ferrar com a gente. Eu poderia ter invocado, ressuscitado o nosso querido Monster Reborn, mas não. Já tenho uma ideia melhor para fazer. Essa musiquinha está meio doido, não sei se você percebeu ali, mas a musiquinha mudou um pouco. Eu não sei se é por causa do nosso amigo Harry Hunter que mudou, ou se é por causa do nível. Eu quando ultrapassei esse nível aí, eu sempre deixo no mudo, porque eu fico escutando música. Então eu nem tinha percebido, mas muito bacana essa música aí. E aí se eu já estava jogando para liberar mais Monster Packs. Hoje também eu vou dar umas dicas de Monster Packs ali. Deixa eu ver ali, ó. Dark Rolling. Deixa eu ver se eu vou invocar aqui. Dimensional Wild, Snash Steel. Vamos invocar então a... Snash Steel, vamos... Summonar a nossa querida... Vamos pegar a nossa Witch of the Back Forest. E vamos utilizar o nosso querido Rei Caveiras para tributar aqui. Rei Caveiras não, Rei Caveira. Ou, como diz o português, no English, Summoned School. E agora ele vai ativar o efeito. Ele já vai pegar a primeira parte do Exodius. Isso ele não pescou de alguma. Eu precisaria de uma carta simples, que eu podia acabar com toda a estratégia deles. Mas, quando vir ali, eu digo. Como eu te disse ali, ele não tem monstros fortes. Ele só tem monstros de defesa alta. E o deck dele é base de Sun Gun e da Feiticeira da Floresta Negra. Sem falar que ele tem Pinguim Soldier, essas porcaria aí que ferra com a nossa vida. Mas nada que possa ser muito complicado ali. Então a gente vai tentar ganhar. Eu queria que não vamos demorar muito de ganhar dele, né? Mas, de qualquer forma... Ó, já estamos vendo ali, ó. Ele, infelizmente, já está sem... Sem descartar ali. Então agora a gente vai aproveitar para ganhar dele. Mas vamos ver se... Dark Hole, Hijack, Dimensional Water... Vamos tentar... Acho que mais uma rodada a gente ganha dele. E não vai ser muito demorado não, galera. Esse Harry Hunter, como eu já tinha falado ali, ele é bem chato. A maioria dos decks exódias, bem na verdade, é difícil ter um deck... Até eu que jogava o Duel Network. Difícil ter algum deck decente que tenha... Um deck exódi que seja decente, no mínimo. Que seja, no mínimo, jogável. Geralmente ele trata de Stalk, que é... Cards como o Aboku, como... Aquela Negative Attack, Mirror Force, essas coisas. E o Exódi. E Cards como a Busca é o Exódi. E está cada vez mais chato. Porque ele não faz nada, ó. Pode ver ali, ó. Que se ele não sumar o meu monstro, a gente já ganha o duelo dele. Ah. E infelizmente ele sumanou. Que pena. Foi o monstro que ele pescou. Então vamos ver se a gente pesca um Hijack, se eu não estiver ali. E a gente já ganha o duelo aqui. Vamos ver. Aí, ó. Hijack. Nem precisamos da carta massa dele. Vamos ver o que que era aqui. Já que hoje nós temos tempo, né. Olha. A poderosa Maga da Fé. Então a gente vai pro modo de batalha e vamos ganhar o jogo. Eu só espero que eu não fiz cagado dessa vez. Não. Dessa vez eu não fiz cagado. Quem não se lembra da nossa querida cagada de botar ou... De setar um monstro. Ah, vamos ganhar um jogo. Se vir um monstro bacana, a gente ganha o jogo. Senão eu vou invocar o Rei Caveira que vai me assegurar a vitória. Deixa eu ver. Mil e setecentos mais mil e setecentos. Três e quatro. Aí, ó. Ganhamos. Não. Não. Em vez de botar em uma hora de ataque ou senão aquela outra cagada dele. Pegar e flipar um Morphin Jar ali e detonar com tudo das cartas boas que a gente tem na mão. A gente foi fazendo muitas cagadas. Mas dessa vez não. Dessa vez foi tranquilito. Foi tranquilito e rapidito também. Pelo que eu vi aqui, foi sete minutinhos. Nem isso. E vai dar pra eu mostrar. Ai. Deck batido. Tá toda hora o deck batido. Vamos pegar esse monstro aqui, ó. O S.O. Olha só. Essa carta aqui é muito bacana. Você paga mil pontos de vida. Pega e lateralmente ou descarta uma carta da mão do seu oponente. Então ele seleciona uma carta e descarta. Por mil pontos de vida, você faz descartar duas cartas da mão do oponente. É daqueles decks bem ridículos. Mas enfim. Eu acho que é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado ali. Como eu te disse, a gente vai começar a fazer episódios de somente um duelo. Até pra vocês não pegar e ficar muito tempo carregando vídeo. Porque eu sei que vídeos muito longos é chato pra caramba. E é mais pra vocês conhecerem um pouco do terceiro nível ali, ó. Então, já que nós temos tempo ali, vamos mostrar um pouco do terceiro nível. Nós temos mais aqui o Arcana. Para todos os amantes de deck Mago Negro, pode ser que você veja ele invocando um Mago Negro aqui. Que é o nosso querido Arcana. Esse Umbre Loomis é chato pra caramba. É só deck de meta. Esse Strings é pior ainda, galera. É só deck de descarta. Fidido. A gente vai sofrer muito pra ganhar deles. E o nosso querido Merrick Ishtar. Que é tudo isso daí. Tudo junto, misturado e ruim pra caralho também. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado ali. Eu vou deixar dois links ali. Se você quer assistir o episódio antigo da nossa cagada contra o nosso querido Asparroba, você pode clicar aqui nos primeiros links. Ou se não, se você quiser assistir desde o começo a nossa querida e linda série de Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelesson, para tu relembrar, você pode clicar no segundo link ali. Caso você não seja inscrito, peço que se inscreva. Então, os próximos vídeos de Tibia e os próximos vídeos de clássicos, e os próximos vídeos dos outros jogos, vai vir ali na sua caixa de entrada. Também, peço para você dar uma curtida ali no nosso Facebook, que é barra AXB Games, e qualquer novidade a gente anuncia por lá. Desejar. Obrigado por você ter assistido, e que Deus abençoe vocês, e até a próxima, galera.